Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí Bhabo Isso Bhabha 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 De um Com Bhabha Abre O Ig Com Bhabha Bhabha Com Abre 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 Bhabha O que é que é o meu Deus, o meu Deus, a honra, a honra. Então, o que as pessoas vão... Então, as pessoas iriam nos... um coragem nos rica... Se dizem que se não havia, se isso não tá... E se que o mor subscribe... Isso aqui se nos... onde ela não está... Quando ela tem muito mais... Isso acontece... E essas duas... Então, a gente vai... A gente vai se cair... O dia se derrita... Comunicat... Então, se derrita... Essa o dia... O dia, se resểuna... O dia, se derrita... O dia... 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 itana hai TAB TUM SE PYÁR ITANA DIL KA SEMBANDH HAY TAB TUM SE PYÁR ITANA DIL KA SEMBANDH HAY ये दिल तो बाबाप का एहसान अंद है TAB TUM SE PYÁR ITANA ITANA DIL KA SEMBANDH HAY TAB TUM SE PYÁR ITANA DIL KA SEMBANDH HAY TAB TUM SE PYÁR ITANA DIL KA SEMBANDH HAY TAB TUM SE PYÁRM Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe de Deus 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 Obrigado.